E vamos para a nossa receita de hoje, Marcelo Faria, Feliz Ano Novo! Para nós, para você, boa tarde, boa tarde a todos também. Estou animada, estamos animados, né? E o que é legal, né, você viu que é uma receita muito parece, de fato é muito diferente, e a pessoa fala o quê? Dificílima. Você viu, você viu, não é? A massa folhada, ela tem esse poder, né? De deixar tudo mais bonito. Deixa muito bonito e parece que é algo complicado, quando na verdade não é, é o jeito, dá até para fazer formatos diferentes, né? Exatamente, a massa folhada é maravilhosa. E você conseguiu deixar a carne bem molhadinha. Que é isso que é bom. E aí nós vamos mostrar o porquê e como é que ela fica desse jeito. Então teríamos uma carne de porco molhadinha envolta nessa massa folhada. E em cima ainda tem cebola caramelizada que a gente faz nessa panela da carne, é maravilhosa. Vamos direto então para os ingredientes? Bora, para. Para começar a nossa receita, anote aí o que você precisa. Na massa você vai usar dois pacotes de massa folhada, a laminada, tá? Isso. Isso são 300 gramas e três gemas. Aí a carne, para que ela fique bem molhadinha, são 16 medalhões suínos, 16 fatias de bacon, uma colher de sal, uma colher de pimenta do reino moída, dois ramos de alecrim, dois ramos de tomilho fresco, duas colheres de azeite, duas colheres de manteiga, mas pode ser margarina também. E temos a cebola caramelizada que vai dar um tchan extra na nossa receita. Para ela você vai usar uma colher de azeite, uma colher de manteiga, meia colher de cominho moído, meia colher de sal, e três cebolas cortadas em rodelas. É isso, Pan. Básico, né? E você viu que não, também nem é muito ingrediente. Não são muitos. E uma dica legal, o tomilho é muito difícil achar de fresco, tá, Pan? Ele vende agora naquelas lojas de produtos naturais, ele vende seco. Pode usar também. Sem problema nenhum, tá? É mais fácil, é fácil de armazenar, mais barato, mais acessível, então não tem problema. Aí o perfume é tão gostoso, né? Eu também gosto dele mais fresco, mas não tem problema nenhum. E para começar, Pan? Acabei de passar álcool em gel, tá, gente? Antes de chegar aqui. Nós vamos começar pelos medalhões. É claro, né, Pan? Que a gente falou de 16, a gente colocou um pouquinho menos, porque eu só vou demonstrar. Então a quantidade da receita dá certinho para essa que a gente passou. E para bastante gente, né? Rende bastante, Pan. Uma família grande. E o que é mais legal, por ter a massa folhada, então você quase tem um prato completo. Sim, sim. É que eu trouxe uma saladinha, trouxe o molho, uma farofa, mas isso também pode ser só o medalhão. O que nós vamos fazer, Pan? Então medalhão suíno, você pode comprar ele já sem cortado, já vem congelado, ou você pode comprar o filé mignon em peça e cortar os medalhões do tamanho que você preferir. Inclusive, até uma dica legal, Pan, o que você compra inteiro, metade do preço que custa ele já cortar. E é simples, né? Porque ele já vem limpo. Você pede para o suíno limpar. Ele é muito prático. O que é legal que a gente aprende tudo sempre, Pan, é que no porco ele tem um filé mignon pequeno. O filé mignon bovino é maior do que o do porco. Então os medalhões vão render muito mais. Então o filé mignon suíno deve ter uns 600 gramas, Pan. Então o do bovino tem 1,8 kg, 1,2 kg, 1,5 kg. Então é bem diferente. Você tem que comprar uns 2 ou 3 por aí. E aí você faz o tamanho que você quiser do medalhão. Mas tem a economia e não é complicado. Eu acho que vale muito mais a pena comprar. Foi o que eu fiz. Tá muito melhor. E ficou perfeito o seu, hein? Ficou, eu comprei. Então eu acho que é muito mais legal, rende o tamanho que você quiser, é muito mais fácil. Então, bacon fatiado. Eu optei por esse aqui bem fininho, Pan, que eu acho que fica melhor. Fica mais delicado, mais bonito o prato, tá? Aí você vai pegar ele aqui, que eu ponho aqui em cima, acho que fica melhor, né? Acho que sim. Assim, é isso? Eu posso puxar esse potinho pra cá. É isso. Deu certo. Aí, isso aí, perfeito, ó. Aí você vem aqui, coloca no início, Pan, e roda ele, ó. Quando você rodar, Pan, você sempre aperta ele um pouquinho, tá? Pra não soltar. Pra ficar bem preso o bacon, né? Inclusive, Pan, tem algumas lojas que vendem ele já pronto, com bacon e tudo. Desse jeito, assim. Mas o preço vai ser muito maior. Mas aí vai ser muito mais caro também. Vou fazer mais um pra gente demonstrar, Pan. Tem espetinho que já vem assim. Isso, que é uma delícia, né? É uma delícia. É uma delícia. E a gente menospreza o filé mignon suíno. Ah, eu adoro. Eu adoro, mas por ser mais barato, por ser mais saudável de uma carne branca, né, Pan? E o preço... É que no passado nós tínhamos essa ideia de que carne de porco não era uma carne... É um problema, exatamente, Pan. ...saldável, né? Não era uma carne boa. Então, os dois medalhões, pode fazer três, os dezesseis, não tem problema nenhum. É super simples. Você viu, né, Pan? Só vou tirar daqui e depois você tira. E você mediu, claro? E você mediu o bacon pra cortar a fatia? Não, acredite, Pan. É um açougue. Até um abraço pra você, Danilão, ó. Ficou perfeito. O açougue, meu parceiro, faz tudo certinho, Pan. Nossa, ficou tão certinho. E fininho, que eu gosto mais. Também gosto. E bacon é uma delícia, né, Pan? Bacon é vida, né? Então, ó, frigideira. Já deixei aquecendo um pouquinho aqui, tá bem quente, Pan. Aí nós vamos colocar o azeite. Pra dar sabor. Sim. Ah, eu achei tão chique essa azeiteira, eu achei maravilhoso. Eu acho lindo, né? Ah, lindo, lindo. Manteiga, Pan. Então, as duas juntas mesmo, tá? Que você falou que pode ser margarina. Pode. E aí é legal do azeite e da margarina ou da manteiga junto pra não queimar o outro, tá, Pan? Tá. Então a gente coloca aqui pra não queimar. Deixa eu ver pra você reajuda, Pan. E você coloca simultaneamente? Simultaneamente. Não tem problema nenhum. Aí não queima? Não queima. O azeite não deixa a manteiga queimar e a manteiga e o azeite não... O azeite não deixa a manteiga queimar e a manteiga não deixa o azeite queimar. Porque azeite queimado já era. Sim, sim. Queimado, amarga. Então é bom pra você ter esse controle de temperatura mesmo, Pan. Legal. E aí o que que é legal aqui, Pan? Ó, alecrim. Não sei se você é desse. Eu adoro. Eu adoro. Mas eu não gosto de comer. Ah, eu gosto de comer. Você não gosta? Eu gosto. Então eu gosto do que ele faz. O que que é? Aroma, sabor. Ele vai passar tranquilamente ali, Pan. Ah, eu gosto depois de pegar e comer assim em cada garfada. Quando coloca de decoração no prato. Você come mesmo. Eu como mesmo. Eu não gosto muito, Pan. Mas quem não gosta vai ter o benefício do sabor dele aí na manteiga. Sabor e aroma. Inconfundível. Então você põe na frigideira pra fritar junto com o medalhão mesmo, tá, Pan? Tá bom. Aí você vai pegar os dois que estão aqui. Vai colocar bem em cima da manteiga. Pode puxar a manteiga, empurrar o alecrim. Não tem problema. E aí vem o pulo do gato que você está falando. Que é ele ficar... Úmido. Úmido. O que que a gente tem mania? É porco. É bacon, é porco. Os dois juntos tem que ficar tostado. Não pode ficar um apassado. Não pode ficar curto. Pelo amor de Deus. A pessoa fala assim que é aquele antepassado que a gente pensa, né, Pan? Na verdade, a gente não vai tostar ele muito aqui. Por quê? Porque ele vai pro forno, Pan. É só pra selar. Exatamente. Eu vou dar uma seladinha básica nele porque ele termina de cozinhar e assar no forno. Tanto bacon quanto filé mignon. Então, fique despreocupado. Então aqui é só pra dar essa cor bonita mesmo, né? Bonita. E como eu vou fazer a cebola nessa frigideira, então é importante que ele sele, deixe-se grudadinho na frigideira pra que a gente use depois esse sabor para a cebola. Perfeito. Muito bem. E o que é legal, cebola caramelizada, normalmente, não sei se você já viu, Pan, as pessoas costumam colocar açúcar. É, eu percebi que não tinha açúcar na sua lista. Nós vamos fazer a cebola raiz, sem açúcar. Por quê, Pan? Cebola roxa, cebola amarela e cebola branca são os três tipos de cebola que a gente tem. Elas, cada uma delas, tem uma quantidade um pouco maior de açúcar. Essa aqui é a amarela que a gente usa mais. Então essa tem menos açúcar, mas ela tem açúcar. Então o que acontece? Se você deixar ela com calma aqui, ela vai soltar o açúcar e ela vai caramelizar sozinha, Pan. Maravilhoso. Maravilhoso, maravilhoso. Ó, Pan. Deixa eu passar só meu ponto aqui, que ele acabou de dar uma explodida. Vou deixar aqui no cantinho, tá, pessoal? Ó, Pan. Deixa eu tirar aqui, dá pra ver? Tranquilo? Ah, fechou, ó. Gente, que pena que não dá pra sentir o aroma em casa. Ó, Pan. Não se assuste, porque ele vai terminar no posto. Você viu que ele não tá branco, tá perfeitinho, né, Pan? Ele tá bem dourado, pelo contrário. E aí você faz esse movimento mesmo. É que a frigideira aqui é maravilhosa, não gruda, né, Pan? Nessa frigideira é tudo maravilhosa. É maravilhosa, né? Ó, então você lambuza ele bastante, inclusive, Pan, pra pegar o aroma do tomilho, o aroma do alecrim, deixar a frigideira, o gostinho do bacon, o gostinho do alecrim. Então o objetivo principal dessa etapa é bem isso, né? Bem isso. Sabor, sabor. Não se preocupe com o cozimento. Não, inclusive, como a gente tem os 16 medalhões, por exemplo, o ideal é você, queimou o alecrim, você põe mais um galinho, tiro o que tá queimadinho, o tomilho, mesma coisa, que é isso que eu fiz, pra você, pra selar, comer bastante, né, Pan? Sim. Você tira o que queimou e coloca mais um. Isso aqui é maravilhoso. Maravilhoso. Nossa. Maravilhoso. E vamos passar muito bem. Muito bem. Inclusive, o de vocês tá saindo do forno literalmente. Literalmente? Ótimo. Veremos juntos esse ponto. Juntos, exatamente. Ó, Pan, então é isso aqui. Já foi. Já foi. Cor bonita. Você viu? É pouquinho mesmo, tá, Pan? Você tira aqui. Aí o que acontece? Massa folhada é o pulo do gato, né, Pan? A gente tá usando aquela que já é congelada. Então, Pan, a gente tem um problema em relação a ela ser fria e congelada, que ela não pode ter nada quente e nada úmido. Porque senão ela amolece, né? E ela perde todo o efeito que a massa folhada tem. A crocância, sim. Então, o que que a gente fez? Aí eu vou desligar até aqui pra não queimar. Daqui a pouco a gente já começa. Ah, Léz, você pode colocar a cebola. O que você acha, Pan? Pode, pode. Que a gente vai iniciando esse processo. Isso, ó. Vou tirar esses aqui agora. O alecrimzinho. E a gente já começa a cebola. Que demora, apesar que eu trouxe uma pra gente já mostrar como é que ela fica. porque demora, viu, Pan? E juro. Quanto tempo, mais ou menos? Ah, mais ou menos, Pan. Uns 20 minutos na paz. Nossa, demora tudo isso? Na paz. Você vai fazer na paz. E demora devido à falta de açúcar? Isso. O açúcar acelera o processo. O açúcar acelera o processo. Exatamente, Pan. Tá. A manteiga, ó. Mas fica até mais saudável, né? Até não. Sim, muito mais. E se você quiser, Pan, você pode usar a cebola roxa ou a cebola branca, que tem mais açúcar e vai caramelizar mais rápido. Que ingrediente é esse? Esse é cominho, que é o clássico que vai numa cebola caramelizada mesmo, Pan. E dá cor também, né? Dá cor, ó. Então aqui eu já posso ligar. Fogo baixinho, tá, Pan? O que você tem que fazer aqui? Não pode esquecer de mexer de vez em quando. Tá. Não pode jeito nenhum. Fogo baixo. Baixinho, por isso demora. Não pode esquecer de mexer. Não pode deixar no fogo alto. E aí você vai seguindo tranquilamente aqui e deixa ele ir. E não precisa colocar azeite, só essa manteiga mesmo que você colocou. Então, como eu não coloco... Na receita até pede pão, um pouquinho mais de azeite, mas você viu que tinha bastante azeite. Já tinha na fredideira. Porque eu fiz só dois mendalhões, então tinha bastante. Não precisa. E aqui também vai secar, então vai ficar bem tranquilo. É só deixar... Eu vou até aquecer a nossa aqui, Pan, que eu trouxe uma fresquinha pra gente. Uma caramelizada, que eu já mostro o ponto enquanto ela vai aquecendo. Mas vou pegar a massa folhada. Vamos passar pra massa folhada. Aqui está na geladeira. Não está mais congelada. Está só gelada. Pra descongelar, Pan, é só seguir as instruções da embalagem, mas normalmente são meia hora fora da geladeira, tá? E tem que ser rápido, né, o processo. Ela não pode esquentar, Pan. Porque quando a gente sai da geladeira, se enrola, ela já gruda. Ela não pode esquentar. Vou tirar aqui. Aí, Pan, ó, eu trouxe... Até eu esqueci ali, inclusive, o sal e a pimenta, Pan, mas aqui eu tempero o medalhão até antes de selar, tá? Mas você pode selar depois também. Não tem problema. Não tem problema nenhum, Pan. E aí, massa gelada. Gelada. E o medalhão, então, eu fiz esse processo, deixei ele aqui, ele vai esfriar e vai fazer o quê? Vai perder o suco. Ó, por quê? Se esse suco vier pra cá... Já era. A massa dá ruim. Tá? Então, é esse o processo mesmo. Deixar esfriar e deixar com que esse suco saia da carne pra você não ter problema com a massa folhada, tá bom? Tá certo. E aí, eu trouxe um frio pra gente mostrar como é que a gente enrola aqui, mas eu vou cortar a massa. Então, ó... E você escolheu a massa folhada laminada. Laminada. Tem uma outra também, né, que é a... Tem a massa filo. Filo. Isso, também pode fazer. Pode fazer. É que com ela, Pan, o trabalho é um pouco mais complicado porque ela é muito fina. Então, o que você pode fazer? Você pode fazer umas quatro voltas na carne, mas também dá certo. Tá. Tá? Eu costumo dizer, Pan, o que fica ruim com massa folhada? Nada. Então. Massa folhada e massa de pastel. Nada. É que a folhada é ainda mais gostosa, né? Mas massa de pastel também dá pra fazer tantas receitas. Também dá, Pan. Daria pra usar? Daria pra usar massa de pastel. Sem problema nenhum. Porque é mais barato. Mais barato, sim. Mais fácil de achar, né, Pan? Essa é congelada. Essa é difícil de achar. E é congelada. Aquela é congelada mesmo, tá? Sim, sim. E aí, Pan, medalhão, certo? Tá vendo? Seladinho também, pouco. Frio. É isso mesmo, tá? E olha como perde o tamanho, né? Pede, perde. Aí, Pan, ó. Esse é o truque depois de novo, tá? Massa folhada você não pode esticar, você sabia? Sim. Mas aí, ninguém. Tá vendo? Você só puxa um pouquinho pra ela ficar bem apertadinha, tá? A massa não viu. Então, é só um truque. Não tem problema. A gente não conta pra ninguém. Só pra você de casa. Isso. Aí você pode usar o mesmo palito, mas eu gosto de trocar a pão, ó. Eu pego o outro novinho, tá? Põe aqui. Mais um que eu trouxe aqui pra demonstrar. Você viu, Pan? Você cortou certinho do tamanho, né? É, mas você pode... Tem que medir um pouco. Isso. Pode medir com a régua, Pan, inclusive, mas você pode também fazer no olho, não tem problema, tá? Você vai dar certo. E se sobrar massa, ninguém vai achar ruim no seu prato. Não, não vai. Ó, então a gente enrola. São duas voltas. Isso, mais ou menos. Opa, tá grudando aqui. Então, mas é isso. Tá vendo só como é rápido, Marcelo? Não é difícil. É, não é nem um pouco difícil. É só respeitar a temperatura mesmo da massa. Ela não pode ir pra cá quente de jeito nenhum, Pan. Nem a massa, nem a carne. E é que como nós temos muitas luzes, né, ela já vai ser muito rápido. E aqui mais ainda. Aqui na geladeira total, Pan. Ó. Então aqui, uma dica legal, até eu tava falando com o Zé, que não esquece de usar o palito inteiro. Eu vou explicar por quê. Pra você não esquecer. Obrigado, Pan. Porque você vai não achar e você vai achar numa hora que não vai ser não agradável. Então é bom você sempre deixar o palito inteiro pra você perceber que ele tá aqui, ó. Ah, Marcelo, não usei. Sobrou massa folhada. Você sabia, Pan, que ela pode voltar pro freezer? Ah, pode? Normalmente, eu não posso deixar ela aqui. Terminei, não vou usar mais freezer. Enquanto ela estiver gelada, pode voltar pro freezer. Não sabia. E aí você usa quando você precisar de novo, Pan. E eu posso enrolar? Pode, pode. Sem problema nenhum. Ah, que legal. É que aqui, né, Pan, eu usei um rolo grandão que tinha dois quilos e meio de massa. Sim, sim. Então já foi quase tudo. Mas, basicamente, você pode enrolar de novo sem problema nenhum, Pan. Ai, que gostoso. É que eu tô aquecendo aqui e vocês vão comer, ó. Olha aqui, Pan. Realmente, ela caramelizou como se tivesse açúcar. Sim. Até aproveitei que eu tava fazendo a receita pra nós e gravei um videozinho e postei no meu canal do YouTube mostrando passo a passo que ela vai caramelizando sozinha porque demora, né, Pan? Nesse processo. Então a gente tem que respeitar o processo. 20 minutinhos, gente. É, demora mesmo. Não tem jeito. Aí lá eu fiz um videozinho rapidinho pra a pessoa ver que vai ir, não é? E você colocou de tempero só o tomilho? Só o cominho. Cominho, cominho. Por quê? O sabor que tá aqui, Pan, é o que vem daqui. Já com alecrim, já com tomilho, já com a pente do reino e já com sal. Perfeito. Tá? Aí, Pan, o que a gente precisa fazer aqui, ó? É o truque da massa folhada sempre, Pan. A gente não pode esquecer de pincelar a massa com gema. Não uso o ovo inteiro, Pan. Só a gema. Só a gema. E o que eu gosto de fazer, às vezes, Pan, isso é uma dica legal também, às vezes a gema tá muito grossa, muito, muito consistente. Mesmo você batendo ela, coloca 5ml de leite. De leite? Pode ser água? Pode ser água. Mas o leite vai deixar ainda mais douradinho, Pan. Se eu não colocar gema, eu não vou conseguir essa cor. Não vai conseguir, Pan. Não vai conseguir. Você vai ver o de vocês? Tá bem no ponto, bem douradinho, bem bonito. Bem dourado. Aí, Pan, ó. Aqui, então, é hora da meleca. Faz meleca mesmo, tá, Pan? Não se assuste, ó. Pincel. E aí, eu não gosto muito de miserê, tá? Tem que colocar bastante. Bastante. Ó. Pra ficar douradinho, né, Pan? Que é essa que é a graça. Aí, nós vamos levar pro forno muito quente. Então, o forno tem que estar aquecido pelo menos uns 15 minutos antes de você começar a assar. Qual temperatura? 180. Tem gente que gosta de colocar mais alto, mas não coloque, porque a massa precisa de tempo pra folhar. Tá? Então, 180, aquecido pelo menos uns 20 minutinhos antes, Pan. E aí, você deixa o forno quente. Pincelou o ovo, já pode pro forno 180 direto. E quanto tempo eu deixo no fogo? Então, no forno de casa, Pan, de casa demorou até bastante. Porque a de casa é diferente, né, Pan? O elétrico é mais rápido. O de casa demorou uns 40, 50 minutos. Pra ficar bem bonita. E eu sei que tá pronto pela massa? Pela massa, Pan. O tempo da massa vai ser o tempo da carne. Exatamente. Então, não se preocupe que não vai tá cru. Aí, o que eu procuro aqui, Pan? Ó. Lembra que ela vai cebola por cima, não vai? Então, eu procuro deixar a massa que tá sobrando, a parte que tá sobrando pra cima. Esse dedinho, né? Pra você colocar depois a cebola. Aí, eu vim aqui, Pan, ó. Ficou até parecido com esfirra folhada. É, é verdade. Não ficou? É verdade, é verdade, é verdade, é verdade. Depois de pronto, como ela ficou mais baixa, ó. Sim, sim. Aí, uma dica legal, Pan, também. Ah, Marcelo, eu fiz em casa, os convidados demoraram a chegar, e aí a massa ficou fria. Se você quiser aquecer, Pan, você pode, desde que você coloque um tiquinho de azeite. Na massa, mas aí eu aqueço no forno, não no micro-ondas. Você coloca sobre a carne e sobre a massa, tá? Tá. E terminamos, Pan. Foi feito. Foi feito. Vou tirar do forno quentinho pra você ver essa maravilha. Vamos ver, então, 40 minutinhos depois. 40 minutinhos depois. Isso aqui foi mais rápido, tá, Pan? Porque o forno elétrico é mais rápido, né? Ele aquece mais rápido também. Olha aqui. Nossa, gente, são tantos aromas. A mágica acontece. Que lindeza que ficou isso, Marcelo. Bonito, né, Pan? Que ideia legal. Você já fazia essa receita antes, ou você criou pra gente? Não, não, eu fui dar um workshop, Pan, com essa receita. Nossa. Aí, peguei pra mim, fiz essa receita de novo. É maravilhosa, é maravilhosa. Muito legal. Aí, aqui, Pan, a gente vai servir, vai montar o pratinho de vocês, vai colocar a cebola caramelizada por cima. E, ó, aqui que o Marcelo falou. O palito. O palito tá bem grandão, super visível. Aí, você não vai esquecer de puxar, tirar. E não esquece de tirar. E ser feliz. E ser feliz. Volto já. Fechou. Não é porque falamos tanto da frigideira, não falamos? Tá lindo demais esse prato. Vocês viram, meninos? Maravilhoso. Viu? Nossa. Você viu que ele tá ardendo com nós, o chefe? É, ó. Estamos todos. Hoje é o dia do branco e do vermelho. Pã, tá quente, toma cuidado, tá? Tá ótimo, pode deixar que eu tomo. Eu vou pegar um pouquinho dessa salada. Eu acho, claro, não. E aí, esse aqui é o molhinho, tá, Leon? Que é o molho de mostarda e mel. E essa farofinha de quê? Ai, eu vou surpreender você agora. É uma farofa de bolacha maisena. De bolacha maisena? Sim. E é salgada? Salgada. Essa eu quero experimentar. Vou começar pela carne, pra gente cortar juntos, ó. Aqui. Eu também fui aqui. Tá bonita demais a sua cebola também, viu? Tá bonita, né? E você viu que legal? Pã, é legal não usar o açúcar. Muito legal. E olha a carne, gente. Você aí que pode estar preocupado. Será que assou? Uhum. Olhem. Assou totalmente. Cozida e assada, né, Pã? Cozida e assada. Selamos na frigideira e depois foi pro forno. Tá muito gostoso. Tia tá aqui já fazendo... Hoje eu vou colocar um pedaço menor na boca. Ah, é? Porque ontem eu fiquei mastigando meia hora. Eu juro. Eu não vi, Camilinha. Hum, hum, hum. Nossa, esse folhado aqui. É muito bom, né? Muito bom. Nossa. Delicioso, né? É muito diferente. É muito gostoso. Muito. E a carne fica molhadinha, não fica? Mas é aquele segredo, né, Pã? Você não pode selar muito tempo. Senão, quando você for colocar no forno, aí ela vai assar de novo e fica muito seco. Aí fica ruim. Esse é o segredo. Esse é o segredo. E a cebola tá divina. Nossa, essa farofinha também. É diferente, né, tia? Diferentona. Mais bacanuda. É? Tem gosto de bolacha? Tem. Tem? Vou experimentar só ela, então. Eu achei ela mais docinha. É, é alegre e doce. É. E ela tem um picantezinho. Opa. E essa salada? Tem. A salada é boa, Léo? Tudo. Gente, é gostosa, Pão. É diferente, não é, Pã? Eu acho que se você não falasse... Ninguém sabe. Ela é bem picante. O que que tem? Ela tem pimenta caiena. Depois eu desfilmerizo a receita de tudo completinho. Ah, não. Com certeza vai ser o show de perguntas. Sem problemas. Ela é bem diferente, bem gostosa. É, e aí, Pão, na sua frente, aqui, ó, nessa massazinha, ela tem um molho de goiabada com pimenta. De goiabada. Bem diferente. E o molho é pra colocar na carne? Pode colocar na carne, se quiser. Goiabada com pimenta. Porco sempre combina com o molho agridoce, né? Combinam. As pessoas usam muito com a garanja. Tem uma coisa aqui que não seja delícia. Nossa, eu vou experimentar. Ah, que bom, Léo. Obrigado. Mas eu não diria, se você me oferecesse a farofa e não falasse, eu não saberia. Ninguém saberia. Foi igual quando eu comi pela primeira vez uma farofa com soja texturizada. Hum, eu adoro cozinhar com soja. Fica muito crocante. Fica muito crocante. Fica muito crocante. A primeira vez que eu experimentei, eu chutei dez ingredientes e não imaginei que fosse soja. Fica muito crocante. Depois disso, virou uma das farofas que eu mais gosto. Nossa. Fica muito crocante. E você conhece das coisas que vira e bem, você faz lá no seu Instagram, você faz as comitinhas. Ah, é. E eu gosto de fazer receitinhas fáceis. Faz mesmo. Nossa, é muito bom. Nossa, mas essa... Eu sim. Nossa. Hum. Não é bom, pá? É bem bom esse molho também. Também disponibilizo depois nas redes sociais. O molho, a farofinha, a salada que o Leão adorou, a salada de rúcula, salame, cebola roxa e manga verde. Ai, que delícia a combinação. E aí tem o molhinho de mostarda com mel. Eu adoro o molhinho de mostarda. É bem bonita, né? Adoro, pra mim é o meu amor de salada. E que bonita a saladeira também, né? É. Mázaro. Nossa. Mulheres. Tá cheio aqui. A roupa é daqui, claro. Olha que bonito, gente. É bem bonita mesmo. Que lindo. Olha, a tuba trocou o chão, trocou a saladeira. Não foi? Não, mas o chão tá lindo, né? Nossa, eu. Tá maravilhoso. Fora as câmeras testadas. Ah, é? Nós temos uma câmera nova. Porque ela tá lá em teste. Tá lá chegando. Tá chegando. Tá só observando a gente. É, eu já fui lá pra ela e fiz assim, dignidade. Você que não tá entendendo nada, é que tem uma câmera nova em teste no nosso estúdio. Ela não está sendo utilizada. Ela tá assim, fazendo vestibular, sabe? Então ela tá paradinha. Nós estamos desejando boa sorte pra ela. Pra que ela consiga, né? E olha, tô desejando boa sorte pra tia também. Que você trocar o paramento todo, né? Dá uma recalchutada. Dá uma recalchutada. Dá uma recalchutada. Dá umas puxadinhas, né? Eu já falei lá é o que tá falando. Eu acho. Ah, eu posso vir cabelo preto, mais curto. Ah, você vai mudar de visual esse ano? Você tá? Ah, é? Eu tô precisando de dar uma modernizada. Você já mudou de cabelo? Hã? Você já mudou de cabelo? Não, nunca. Eu assim, mudei assim o corte, né? Tá, mas a cor não. Não, a cor não. E depilar? O que você acha da gente fazer isso? Diretor que sugeriu. Então, esse suíno tá maravilhoso, né? De repente, assim, ser uma senhora depilada em 2023. Ah, meu Deus, eu já fiz aquela definitiva. É. Já fiz aquela definitiva, sabe? No braço. Na braço. Na virilha. Já tá tudo ok. Cheguei no verão, né? O verão já se cuida. Mas seu cabelo tá bonito, tia. Tá com luzes. Obrigada. Branquinho e preto, né? Tá bonito. Obrigada. Eu gosto. Seu cabelo tá com luz, brilho e movimento. Luz e movimento. Obrigada. A senhora está uma diva. Eu acho. Não é? Ai, parda. E essa comida está divina. E eu espero de coração que você aí de casa faça, porque você vai gostar. Vou te passar o contato do Marcelo, tá? É o 980515191. E você encontra ele no Instagram, no Facebook e no YouTube, como Chef Marcelo Faria. Pode cobrar, então, a salada, pode cobrar o molho e pode cobrar a farofa de biscoito. Que é essa. Muito legal, né? Eu nunca tinha imaginado experimentar. Muito gostoso. Eu acho muito legal. Muito legal. Eu posso mandar um beijo, Pá? Claro que você pode. Eu não tô igual o Faustão, senão eu esqueço. Os nomes, é. É Zeneide do ABC. Um beijo pra você, Santo André. Ana Lúcia de Barretos, telespectadora fanática. Olha. O Janderson Lima também, que uma vez eu encontrei com ele no metrô e ficou super feliz. Ele assiste vocês todos os dias. Ah, bonitinho. E pro Jô, meu marido, que fez aniversário ontem. Parabéns, Jô. Foi parabéns pra ele ontem. E que a gente tenha um ano melhor, né, Pá? Teremos. Melhor. Em todos os quesitos. Em todos os quesitos. Teremos. Será um 2023 e tanto, né? Pois é, Pá. Pra todos nós. Pois é, pois é. Saúde em primeiro lugar, conquistas. O que é mais importante. Vai ser tudo. Com certeza. Obrigada, Marcelo. Uma delícia. Delícia mesmo. Muito criativo o prato. Até já. Vai e já vai. Até sentei, Leãozinho. Dignidade de amanhã tá aqui. Bom descanso, Leão. Até amanhã, viu? Obrigado, amor. Até já, tia. Até já, amor. Beijo, Marcelo. Ai, que gostoso. Se você perdeu algum dos ingredientes, você encontra no arroba Gazeta Mulheres, tá? E eu fortemente recomendo que você faça. E aí